O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Goiânia, onde prometeu assinar a concessão da Ferrovia Norte-Sul, no trecho que corta o centro do país. Bolsonaro falou ainda da liberação de recursos para os estados investirem em infraestrutura. No encontro com o governador de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro informou que deve assinar em breve medida provisória que vai garantir novos recursos para os estados. A proposta que está em fase de elaboração prevê que os estados possam fazer empréstimos de até 30% dos fundos constitucionais para investimentos em infraestrutura. Se confirmada, a medida pode beneficiar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que contam com esses fundos. Foi a maior conquista que nós já conseguimos nesses últimos tempos. Na passagem por Goiás, o presidente Jair Bolsonaro também prometeu para julho a assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul, no estado. O trecho, leiloado em março deste ano, tem mais de 1.500 quilômetros e sai de Porto Nacional, no Tocantins, corta todo o estado de Goiás e chega em Estrela do Oeste, São Paulo. Após a concessão à iniciativa privada, o trecho Norte da Ferrovia começa a operar imediatamente. Já o trecho Sul deve ficar pronto em um ano e meio. Mais ou menos 3 bi que vão ser investidos. Em um ano e meio ela opera totalmente de Itaqui até o Porto de Santos. No café da manhã com representantes do governo goiano, o presidente Bolsonaro lembrou a importância da União para governar. O apoio de governadores, deputados federais, senadores, entre outros, nos fortalece e nos dão o combustível para nós mudarmos o destino do nosso Brasil.